Pessoal, eu vou estar falando aqui para vocês. Olha só, todos são capazes de conquistar o seu espaço e de construir o seu futuro. Minha formação, como eu falei aqui, é na área de química. E vou estar falando um pouquinho para vocês como foi chegar até aqui, da minha trajetória de vida, como a forma que eu trabalho. Uma forma um pouquinho diferente, diferente como que eu levei a iniciação científica para o nível técnico, escola técnica. Eu trabalho numa escola TEC, uma ETEC do Centro Paula Sousa. E lá nós também temos o ensino médio. Então, como é fazer aquela iniciação científica que é tradicional na universidade, dentro de uma escola técnica, também com alunos de ensino médio, e trabalhando de uma forma diferente? Como assim? Quando o professor tem uma bolsa de iniciação científica para oferecer para um aluno, o tradicional é esse professor selecionar o aluno pelo histórico escolar. Isso não é errado, é certo, até como forma de contemplar o aluno. Mas, olhando para a minha realidade, a minha escola fica na cidade de Franca, fica a 400 quilômetros daqui de São Paulo, interior do estado, e ela fica localizada num bairro de periferia, dominado pelo tráfico de drogas, prostituição. Lá na escola, nós temos muitos jovens envolvidos no tráfico de drogas e na prostituição. Aí eu resolvi trabalhar de uma forma diferente, ou seja, só dar bolsas de iniciação científica para esses jovens que estão no tráfico de drogas e na prostituição, como forma de motivá-los a seguir uma carreira. E vou mostrar para vocês como isso é importante, como transformou a vida desses alunos, que a educação transformou a minha vida, então eu procuro utilizá-la para também transformar a vida de outros jovens. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês, o que nós fazemos até hoje. Aqui, pessoal, inicialmente, agora eu vou mostrar, vou estar mostrando para vocês um videozinho, a menos de um minuto que resume um pouquinho minha trajetória de vida e a gente começa já a conversar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Só. Ali mostrou, eu ali no meio de coros, por que isso? Eu nasci numa casa de curtume. Curtume é essa indústria que recebe as peles animais dos curtumes, aí elas processam, beneficiam essas peles até virar couro, e é aquele couro que produz um sapato, um vestuário, uma bolsa, o estofamento de um automóvel. Então, devido a situação financeira muito precária da minha família, mal tinha onde morar, o patrão do meu pai arrumou uma casinha para ele morar que ficava aqui dentro da área de um curtume. E foi nessa casinha aqui que eu nasci. No entanto que ninguém ia na minha casa, porque curtume é aquela indústria mal cheirosa, não sei se alguém aqui conhece um curtume, é um cheiro horrível. E ninguém ia na nossa casa, porque tinha que entrar dentro da área do curtume, o mal cheiro era muito forte. E foi nessa casinha aqui que eu nasci. E eu vi um químico trabalhando aqui no curtume, ele usava um jaleco branco, aí eu me apaixonei pela química, eu vi ele tingindo aqueles cores, couro, aquelas cores bem diferenciadas. Aí eu cresci dizendo que eu queria fazer química, trabalhar num curtume e usar um jaleco branco, porque eu achava que química era só trabalhar num curtume. Eu fui descobrir que não era só na graduação, mas eu achava até então, eu achava que química era só trabalhar com couros. E a minha mãe, ela era empregada doméstica, ela trabalhava de segunda a sexta de empregada doméstica e finais de semana ela lavava a roupa para fora. No entanto que sexta à noite já chegava aquelas patroas, aquelas malonas de roupa enrolada no lençol para ela lavar. Ela lavava sábado, domingo passava e no domingo à tarde, eu e meus irmãos, nós íamos entregar essas roupas. Mas aí, pessoal, e por eu ser a filha mais nova, minha mãe me levava para o serviço com ela. E quando eu tinha mais ou menos três anos e meio, ela mudou de serviço, ela foi trabalhar numa casa, a casa era a diretora do SESI, lá da cidade de Franca. Era uma casa muito chique, e eu ficava correndo para lá e para cá. E para eu ficar quietinha, ela me ensinou a... Ou seja, na cabeça dela, achou que era para eu ficar quietinha, mas ela fez um bem muito grande para a minha vida. Ela me ensinou a ler o jornal que chegava lá na casa. Aí ela me falava as palavras, eu marcava com um lápis de couro, e ficava o dia todo folheando ali aquele jornal, procurando palavras parecidas. Aí, eu, que eu faço aniversário em outubro, aí no ano seguinte, eu tive a primeira grande oportunidade na minha vida. porque, coincidentemente, era mês de fevereiro, a patroa da minha mãe chegou mais cedo em casa, fui até no quartinho lá no fundo onde eu estava, e aí ela brincou, ela falou assim, ah, você que colore os jornais que a gente lê aqui à noite. Aí eu disse, não, eu estou lendo. Aí ela ainda brincou, perguntou a minha idade, eu disse que estava com quatro anos, aí ela continuou brincando, falou lá, então, lê esse texto para mim. Aí eu li perfeitamente bem. Ela ficou assustada e pediu para a minha mãe se ela poderia me levar no SESI por uma semana, na primeira série do Ensino Fundamental, se eu acompanhasse a vaga, seria minha. E assim foi. Ela me levou, e aí eu me lembro que no primeiro dia que ela me levou, aí, à tarde, eu já fui na diretoria fazer uma reclamação, porque eu fui pedir para o pai ir para uma sala mais forte, que eu achei que eu estava em uma sala fraca, porque o pessoal estava, ah, é, e, oh, u, e eu sabia ler. Aí eu fui lá pedir para ela, aí ela explicou, ela falou assim, não, aqui é todo mundo no mesmo nível, né, nessa sala. Aí, pessoal, o SESI, hoje o SESI paga, mas antes o SESI não pagava. E lá na cidade de Franca, é uma cidade onde a economia é voltada para o setor coureiro calçadista, no entanto que Franca é conhecida como a capital do calçado. e no SESI estudava quase 100%, ali eram filhos de operários. Então, eu nunca tive problema com condição social, com a cor ali no SESI. Só que eu estudei no SESI só a primeira e segunda série. O SESI era bem longe de casa. Aí, quando eu fui para a terceira série, que eu estava com seis anos, aí eu fui estudar numa escola mais perto ali de casa. Era uma escola mais central, uma escola do Estado, porém muito elitizada, pelo fato de... Ali, o setor coureiro calçadista era uma escola boa e tinha muitos filhos de empresários nessa escola. E, só que, infelizmente, nessa escola é que eu comecei a conhecer as piores formas de racismo, preconceito, exclusão que uma pessoa pode sofrer na vida. Então, eu vou relatar rapidinho quatro fatos que aconteceram, mas foram determinantes para eu ter vontade de vencer na vida. E, dizendo não ao vitimismo, que era o que meu pai falava em casa. O primeiro episódio foi assim. Quando cheguei nessa escola, então, dava para perceber claramente que a diretora separava as classes por nível social. Isso era nítido. As classes A eram, mais eram filhos de empresários. Aí ia diminuindo o nível social. E eu fui na terceira série, eu caí na terceira série F. Era a última sala da terceira série F. E usava um uniforme nessa escola. Aí você via a diferença ali no tecido das crianças. Aí o primeiro episódio que aconteceu foi um dia que uma semana tinha pedreiros lá na escola e na hora do recreio uns meninos da minha sala derrubaram umas coisas ali do pedreiro, mexeram em umas coisas. Aí terminou o recreio, fomos para a sala de aula, aí daí um pouquinho apareceu a diretora, só que ela chamou a atenção da sala toda. E ela foi bem cruel nas palavras. Ela falou muita coisa. No final, ela disse, meninos do nível de vocês nunca serão nada na vida. Imagina, filho aí que o pai vai trazer de bicicleta na escola, você vai querer ser alguma coisa na vida. Bicicleta porque antes os operários ali usavam muita bicicleta, hoje é mais moto. Então, iam trabalhar de bicicleta e deixavam os filhos na escola. Aí, nesse dia, né? Aí, fui depois terminar as aulas, fui para casa, e à tarde, na hora que o meu pai entrou aqui em casa, eu falei para o meu pai, pai, eu não vou voltar mais para essa escola, porque a diretora falou isso. Só que meus pais, apesar de serem analfabetos, graças a Deus, eles tinham sabedoria. Meu pai estudou até a quinta série, minha mãe até a quarta série, mas eles tinham sabedoria, que meu pai disse, estuda para mostrar para essa diretora que você vai ser alguém na vida. Aí, um segundo episódio que aconteceu é que, em casa, a gente comprava sapato, era uma vez por ano, era final de ano, quando meu pai recebeu o décimo terceiro, e era com esse sapato que a gente ia na escola e tinha que durar ali o ano todo. E, geralmente, a gente chegava meio de ano e o sapato furava. E, quando acontecia isso, minha mãe, coitada, ela tinha todo o cuidado de colocar papelão, trocar o papelão, e, quando chovia, ela ainda colocava uma sacolinha plástica por dentro para a gente não ficar com os pés molhados. E, numa desse período de chuva, eu estava ali sentada na hora do recreio, estava meio sozinha, eu ficava muito sozinha, porque, como a gente morava no Cortume, em Franca, eu e meus irmãos, nós éramos apelidados de os meninos fedidos do Cortume. Aí, não tinha muitos amiguinhos, aí eu estava ali meio sozinha, só que eu cruzei as pernas, e eu não percebi que estava saindo um pedaço da sacolinha ali no buraco de sapato. Aí, veio um menino e gritou, olha, está nascendo uma sacolinha do pé da negrinha fedida do Cortume. Aí, ele veio, chutou meu pé, e doí a escola toda chutar meu pé. Aquele momento, para mim, foi uma eternidade. E não veio. Durou o intervalo todo ali do recreio, não veio nenhum servente, um inspetor, nada, ninguém. Só, no finalzinho, apareceu uma servente chamando todo mundo para a sala de aula, já deu o sinal, mas ela nem veio me perguntar, eles tinham machucado, o que aconteceu? Aí, nesse dia, pessoal, depois fui embora para casa, depois, à tarde, falei, pai, eu não vou mais voltar para a escola, aconteceu isso, isso, me tira dessa escola, eu não aguento mais. Aí, eu vi que meu pai encheu os olhos de lágrima, aí ele saiu, ele foi pedir para o patrão dele um vale para comprar um sapato para mim. Aí, o patrão dele pediu para esperar até no dia seguinte, aí, no dia seguinte, o patrão dele trouxe um sapato novo, me deu uma caixa ali com um sapato novo. Aí, eu fui na escola de sapato novo. E a criançada é cruel, né, pessoal? Aí, cheguei na escola de sapato novo, a criança, ai, a negrinha fedida do curto, me ganhou o sapato, veio de sapato novo, né? Aí, já imagino o dia todo com isso. Aí, pessoal, um terceiro episódio também, que aconteceu, que eu estou contando essas coisas para vocês, que a gente, independente dos obstáculos, a gente não pode olhar para os lados. Se a gente olhar para os lados, a gente desiste. Um terceiro fato que aconteceu, que eu falei que a minha mãe lavava roupa no final de semana, domingo à tarde, a gente ia entregar as roupas. E, em Franca, no centro da... Tinha uma casa que a gente tinha que passar pelo centro da cidade. E, em Franca, no centro da cidade, tem um coreto. E, lá, no domingo à tarde, a banda toca. Até hoje, acontece isso. E, naquele dia, a gente passando, eu e minha irmã segurando os cabides, meu irmão levando as roupas maiores num carrinho que tinha enrolamento. E tinha uns meninos lá na praça, lá que a banda estava tocando, eles estavam com os pais. Aí, os alunos nos viram. Olha lá os negrinhos pedidos do curtum, roubando roupa, né? Aí, eles vieram, fizeram uma roda, junto com os pais. Fizeram uma roda, ficaram eu e meus irmãos, tamanho de uma formiguinha no meio da roda, e eles xingando. E os pais xingando. Ou seja, é aqueles meninos que nos xingavam da escola. Naquele momento, os pais dando uma carta branca para os filhos nos xingarem. Porque o que eu tirei de conclusão desse dia é o seguinte. A criança, ela não nasce racista, não nasce preconceituosa. Ela aprende a ser racista e preconceituosa com os adultos, e, principalmente, aqueles adultos que estão ao lado dela. Por quê? Naquele momento, os pais poderiam ter repreendido os filhos, mas não. Os pais ajudaram os filhos a nos xingarem. Aí, conseguimos sair daquela roda, entregamos as roupas. Aí, na hora que chegamos em casa, eu falei, pai, como é que eu vou aparecer amanhã na escola? Aí, meu pai falou assim, você vai aparecer de cabeça erguida, eu não vou te tirar da escola. Aí, nesse dia, eu lembro que eu até revoltei, e eu falei assim para ele, como as pessoas nos xingarem? Eu falei assim, pai, preto é lixo, preto não é nada. Por que eu falei isso? Porque as pessoas nos levavam a sentir isso. Eu falei assim, como ser alguém na vida de sapato furado, roupa emendado e sendo preta? Aí, meu pai falou assim, olha, preto vale muito, não deixa essa condição te limitar. Hoje, eu tenho certeza que o preto negro é muito valioso, mas, naquele momento, a sociedade me levava a acreditar que o preto era lixo, sabe? Aí, pessoal, um quarto episódio que aconteceu, que isso depois, no ano passado, aconteceu uma coisa bem estranha, revertendo tudo isso. Aí, eu já estava, mais ou menos, com uns nove, oito, nove anos. Nessa escola, eu tinha uma amiguinha que era assim, ela conversava muito comigo, só que ela era rica. E ela sempre me chamava para ir na casa dela. Aí, eu nunca fui. Um dia, eu resolvi ir, cheguei na casa dela, ela estava saindo, ela falou assim, ai, eu estou indo no aniversário de uma coleguinha da minha classe, mas vamos comigo, né? Aí, fui com ela, era um prédio, aí, chegamos lá, era um prédio, nós subimos, aí, tocou a campanha, a mãe da aniversariante veio atender. Aí, a mãe da aniversariante cumprimentou ela, o nome dela é Maria Ângela, essa minha amiga, aí, me olhou e falou, mas, quem é você? Eu não te convidei. Na minha casa, não entra gente preta. E você pode descer, vai descer pelo elevador de serviço, imagina que você vai entrar na minha casa, né? Então, essa Maria Ângela, ela até deu um depoimento para o jornal O Globo, ano passado, falando dessa história, que ela falou assim, olha, eu sei como a Juana ficou desmontada naquele momento, a situação, a fisionomia dela. Aí, só que essa Maria Ângela, ela não ficou no aniversário, ela desceu comigo, descemos pelo elevador de serviço e fomos embora. Aí, só vindo um pouquinho mais na frente, o ano passado, aconteceu uma coisa super estranha, que a gente fala não sei se é coisa de Deus. Vocês conhecem aquele movimento chamado Mulheres do Brasil? Então, teve um evento em Franco, ano passado, em março, e eles me convidaram para dar uma palestra. Aí, eu fui lá dar a palestra, terminou a palestra e formou uma fila ali de mulheres, era um evento que tinha em torno de 600, 700 mulheres. Formou uma fila ali para tirar a foto comigo. E dos rostos, eu reconheci cinco rostos, mas nunca fiquei martelando na minha cabeça aqui, olhei e vei na minha mente. Três delas que estavam ali na fila para tirar a foto comigo foram naquele momento que chutaram o meu pé na escola no dia do sapato furado. E duas delas eram uma senhorinha, com outra mulher do lado, a senhorinha que estava para tirar a foto comigo e a mulher que me expulsou da casa dela dizendo que não entrava preto na casa dela. Então, você vê, como o mundo dá voltas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as outras pessoas. Porque, de repente, para a gente é normal, mas a gente pode estar destruindo a vida do outro. Aí, pessoal, continuando, aí continuei nessa escola, aí quando eu fui para o ensino médio, eu só conto esses fatos para mostrar que tive vários momentos para desistir, mas segui em frente. aí, no ensino médio, eu mudei de escola, aí que eu fui descobrir, que eu falava que eu queria fazer química, aí que eu descobri que existe o tal do vestibular. Eu nem sabia. Em casa, a gente não tinha televisão, eu falava que eu queria fazer química, eu usava já leu com o branco, eu trabalhava no cortume, mas nunca passava pela minha cabeça que existia o vestibular. Aí, no terceiro ano do ensino médio, uma professora, todo mundo falando, quero fazer vestibular para isso, para aquilo. Aí, uma professora falou, olha, eu tenho material do meu filho que fez cursinho, tem apostila em casa, quem quiser para estudar, eu arrumo. Aí, eu levantei a mão, ela até foi levar na minha casa, mas assim, sem muita pretensão. Eu fui naquele embalo, todo mundo ali falando que ia fazer vestibular, né? E aí, ela levou a apostila e eu sem saber o que ia acontecer no futuro. Aí, eu comecei, arrumei uma forma de estudo, que eu ia na escola de manhã. Aí, toda segunda-feira, eu estudava determinadas matérias, na terça, outras, na quarta, assim por diante. E aí, eu começava a estudar uma e meia e até dez, onze horas da noite. Aí, quando chegou o segundo semestre, ali daquele ano, aí, o patrão do meu pai chamou meu pai e falou assim, ah, fiquei sabendo que a Joana quer fazer química, fazer universidade. Aí, ele me chamou e falou assim, olha, estuda, eu vou pagar três, eu vou te dar de presente três inscrições de vestibulares. Só que você estuda para passar, mas eu só vou pagar para a universidade aqui do estado de São Paulo, estadual. Você estuda para passar e, se você passar, eu vou te ajudar. E aí, só que ele pegou uma pessoa do escritório que foi pagar as inscrições, aí ele pagou para a USP, para a Unicamp, para a Unesp de Araraquara, Unesp. E aí, só que essa pessoa que foi fazer a inscrição voltou e contou para os outros funcionários no Curtume o que ele tinha feito. Aí, os funcionários do Curtume se revoltaram contra o patrão, ah, vai pagar para a Joana, vai ter que pagar para o meu filho. Fizeram um rolo no Curtume. Aí, o patrão do meu pai chamou meu pai de novo e falou assim, olha, infelizmente, se a Joana passar, eu não vou poder ajudar, senão eu vou ter que ajudar filhos de todos os funcionários. E os funcionários aqui ainda faziam chacota quando eu passava. Imagina, morando aqui no Curtume vai passar em vestibular, só passa gente rica. Aí, pessoal, veio vestibular, primeira fase, segunda fase. Aí, com 14 anos, aí eu passei na USP, na Unicamp e na Unesp. Aí, fiquei toda lisonjeada, aí fui lá na escola onde eu fiz o ensino médio, perguntar para os professores, qual eu escolho? Eu passei na USP, na Unicamp, na Unicamp, tudo fazendo festa. Meu pai, que antes a lista saía na Folha de São Paulo, no Estadão, meu pai ia lá no centro, comprava o jornal e ficava lá no centro da cidade, o nome da minha filha, olha aqui o nome da minha filha. Aí, foi o dia de euforia, só que depois caiu a ficha, que tinha a data para fazer matrícula. Como estudar fora? A gente mal tinha o que comer em casa. Aí, falei, meu pai, quer ir para a Unicamp, quer ir para a Unicamp. Aí, o meu pai falou assim, vamos lá fazer matrícula, aí a gente vê como é que fica. Aí, fomos lá fazer matrícula e lá onde estava fazendo matrícula tinha um pessoal do centro acadêmico, lá recebendo o pessoal. Aí, eles conversaram comigo, eu falei assim, olha, eu estou aqui só para fazer matrícula, mas eu nem sei se eu vou concursar, a gente explicou a situação. Aí, imagina, você não vai largar não, vem estudar, tem bandejão, tem pão no bandejão, que você não vai passar fome não. Aí, só que moradia ainda estava sendo construída e lá tinha muitos anúncios de pensionato. Aí, meu pai falou assim, ah, então eu começo a trabalhar à noite e a gente que a gente viu lá um pensionato que você podia escolher com refeição ou sem refeição. Aí, não lá que não estava incluso nada, nem café da manhã, o valor dava para encaixar ali para o meu pai pagar. Aí, se eu começo a trabalhar à noite, a gente paga. Aí, fizemos matrícula, voltamos para a Franca e começaram as aulas. Vou eu lá para o pensionato. Aí, lá no Unicamp, período integral, das oito da manhã até dezoito horas. Aí, só que eu já fui preparada para pedir pãezinhos lá no bandejão, que já tinham instruído o pessoal do centro acadêmico, já fui preparada para pedir pãezinhos para comer no final de semana. Só que, no primeiro dia, eu não tive coragem, porque eu fiquei com medo de levar um não. Mas aí, eu já levei aquele pãozinho que veio no bandejão. O pãozinho, aquele mini pãozinho, era o meu jantar. Então, às vezes, uma laranja, uma banana, uma maçã, também levava para comer à noite. Mas aí, no segundo dia, eu criei coragem, na hora que eu estava passando no bandejão, chamei uma das tias, expliquei minha situação e pedi. Falei assim, olha, vocês podem me arrumar pãezinhos nos finais de semana. Perguntou por quê, eu expliquei. Aí, ela ainda falou assim, mas como é que o seu pai te deixa aqui nessa situação, assim, sem comida, sem nada? Eu falei assim, olha, eu estou aqui, porque vai ser a única forma de eu vencer na vida. Aí, ela chamou a chefe dela, expliquei a situação, a chefe dela falou, tudo bem. Então, toda sexta-feira, hora que eu passava no bandejão, lá na Unicamp, ela já me dava uma sacolinha, ali vinha oito, às vezes até doze pãezinhos, era a minha comida do final de semana. E eu não vi a hora de chegar na segunda-feira para ir no bandejão, né? E quando, e toda sexta-feira, hora que eu pegava a sacolinha, então, tinha gente ali, outros alunos que cochichavam, tinha uns que riam, mas eu aprendi uma coisa na vida, a gente não pode ter vergonha, senão a gente não caminha para frente, né? Eu ia ficar com vergonha ali de estar pegando a sacolinha, aí não ia ter nada que comer no final de semana e ia desistir, né? Não podia. Aí, pessoal, em finais de semana, ficava lá no pensionato, era cruel, que às vezes ficava alguma menina, e essas meninas compravam iogurte, compravam sorvete, aquelas doces de padaria, e eu olhava assim, nossa, uva, que meu sonho, quando era criança, eu falava assim, meu sonho também era poder um dia comprar uma caixinha de uva, que a gente via final de semana, final de ano, vendendo uva. Aí, pessoal, passando, aí no segundo semestre, eu comecei a fazer iniciação científica lá na Unicamp, com uma professora, e ela pediu uma bolsa para mim de iniciação científica da FAPESP. Aí, foi uma transformação na minha vida, por quê? Com esse dinheiro da bolsa, dava para eu pagar o pensionato, e ainda tirava 80, 100 reais para mandar para minha mãe todo mês, para minha mãe reduzir o ritmo de trabalho, 80, 100 reais, o pessoal pode ficar abismado, é pouco dinheiro, mas para quem não tem nada, é muito dinheiro. Aí, na primeira bolsa, eu fui lá no supermercado, eu comprei iogurte de morango, abacaxi, comprei de coco, comprei tudo, sorvete, comprei pera, nossa, eu tinha um sonho de comer pera. Aí foi, pessoal, aí eu terminei a graduação, você quer ter foto da minha graduação, com 17 anos, aí eu comecei o mestrado. Aí o mestrado que eu desenvolvi na Unicamp, tem ali, ao lado de Campinas, tem uma cidade chamada Paulínia, que tem a refinaria da Petrobras, a Replan, que processa o petróleo da bacia de Campos no Rio de Janeiro. E ele estava com um problema apenas na fração do querosene de aviação, que estava com um grau de acidez muito elevado, a fração de gasolina OK, óleo de Z OK, só a fração de QAV, que é o querosene de aviação, que estava com um nível de acidez muito elevado. E estava corroendo ali as tubulações na refinaria, causando problemas nos motores dos aviões. Aí eles levaram esse problema para o Instituto de Química da Unicamp. Aí foram ali três trezes, três dissertações de mestrado, a minha e de outras duas pessoas. Aí terminou o mestrado com 19 anos e comecei o doutorado. Só que o doutorado, eu mudei de orientador, porque eu queria trabalhar na síntese de fármacos, na síntese orgânica. E o engraçado é que, quando eu fui conversar com esse novo orientador, ele me disse o seguinte, ó, Joana, a maioria do pessoal, dos alunos que fazem aqui doutorado comigo, eu fico há um ano na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul. Eu tenho parceria lá com o professor e a gente faz projetos juntos. E, dependendo do andamento do seu trabalho, você também pode ficar lá um ano. Aí, bom, comecei o doutorado, os créditos, as pesquisas lá no laboratório. Aí passaram-se mais ou menos um ano, oito meses, dois anos. Aí esse professor veio conversar, o meu orientador veio falar novamente comigo sobre esse, o projeto de ir para os Estados Unidos. Aí só que ele falou o seguinte, ó, vamos conversar. você não é obrigada a ir para os Estados Unidos, você vai se você quiser. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, olha, Carolina do Sul é o estado mais racista que tem nos Estados Unidos. E Clemson é uma cidade pequenininha, tem ali 25, 30 mil habitantes. Grande parte da população trabalha na universidade e você pode ter sérios problemas por conta da sua cor. Aí até falei assim para ele, ah, eu vou conversar com meu pai, amanhã eu te falo, né? Aí, aí eu falei com meu pai, o pai falou assim, vai embora, não perca oportunidade, porque lá eu ia, o orientador falou, você vai ficar lá num alojamento. Aí, meu pai, você fica no alojamento, você não sai de lá, só sai para ir para o laboratório, não faz mais, não vai para a cidade, vai embora, não perca oportunidade. Aí eu falei para o orientador, ó, eu vou. Aí correndo, eu fui estudar inglês, porque eu não sabia inglês, comprei um CD, um monte de coisa, achei que estava sabendo muito, cheguei lá, vi que não estava sabendo muita coisa, não. Aí, pessoal, eu fui, né? Aí chegou lá, só que foi o pior ano da minha vida, pessoal. Por quê? Como eu falei lá, eu fiquei num alojamento, no segundo dia que eu estava lá, eu precisava xerocar ali uns papéis, ali uns documentos, aí eu cheguei lá num lugar que tirava xerox, devia ter umas 10, 12 pessoas trabalhando, eu pedi o xerox, aí todo mundo olhou, né? Olhou e continuou trabalhando. Aí pedi a segunda vez, ninguém me olhou. Aí fiquei parada lá. Aí, daí, um pouquinho, chegou um rapazinho branco no balcão e pediu um xerox. Aí eles vieram atender o rapaz. No que eles vieram atender, eu me aproximei e pedi novamente o xerox. Ninguém olhou para a minha cara. Aí eu peguei, saí, voltei para o laboratório, falei ali com o meu orientador, que era um israelense. Aí ele falou assim, ó, Joana, infelizmente, isso é no Estado todo. Eles acham que servir, é humilhação servir um negro. E assim foi, pessoal. Eu sofri várias agressões verbais. Às vezes chutavam a porta do meu alojamento à noite, falavam que eu estava ali tomando lugar de um branco, que eu tinha que voltar, que preta eu tinha que voltar para o meu país. E fiquei com medo. Pensei em voltar várias vezes. Eu tinha medo de ser agredida, né, fisicamente. Mas fui aguentando firme e forte. Publicamos ali naquele ano, né, eu e o orientador. E por que foi importante não desistir? Na última semana que eu estava ali para voltar, né, para o Brasil, aí eu tive o convite para fazer o pós-doc em Harvard. Ou seja, se eu tivesse desistido, não teria tido esse convite, né? Aí, pessoal, aí voltei para o Brasil, né, terminei o doutorado. Aí fui para Harvard. E até o orientador que eu ia ter lá, ele sugeriu que eu levasse, eu ia fazer um trabalho na área de química, do meio ambiente, sugeriu que eu levasse um problema caso eu quisesse, um problema brasileiro para ser estudado, para desenvolver um projeto em cima disso. E como eu já conhecia, né, os problemas do setor coreiro calçadista, eu levei esses problemas para desenvolver um possível reaproveitamento. E lá no pós-doutorado, eu desenvolvi enzimas para fazer o reaproveitamento de resíduos industriais, principalmente do setor coreiro calçadista. E só que aí, pessoal, a proposta de trabalho era para dois anos, aí só comecei, estava super bem o trabalho. E porque, quando eu conheci a química na graduação, aí eu já comecei a falar que trabalhar no Curtum jamais, né? Porque eu vi que a química eram várias áreas. Falei, imagina trabalhar em Curtum naquele lugar pedido, que era o meu sonho. Aí, depois, que eu morei em Boston, quando eu fui para Harvard, totalmente diferente da Carolina do Sul, praticamente não tive nenhum problema por conta da cor da minha pele. E aí eu já falava que eu queria ficar nos Estados Unidos, terminar o pós-doc e trabalhar nos Estados Unidos. Aí já era meu sonho. E falei com o meu orientador, ele até falou, a gente ajuda, dá uma carta de recomendação. Aí, quando eu estava mais ou menos com um ano e meio de pós-doc, em Franca, e um mês faleceu a minha irmã e meu pai. Aí eu vim na morte da minha irmã, ela morreu com 35 anos, estava dando de mamar para o bebê de dois meses, a hora que morreu. Aí eu fiquei em Franca quase quatro semanas, voltei para os Estados Unidos num domingo, aí quando foi no sábado da frente, minha mãe me liga, seu pai acabou de morrer. Foi um mês e três dias a diferença. Aí vim novamente, fiquei mais umas três semanas. Aí, nesse meio tempo, minha mãe tinha pedido para o marido da minha irmã para as crianças ficarem com a minha mãe, né? Quatro filhos já ficaram ali com a minha mãe. Aí vim na morte do meu pai, fiquei mais umas três semanas e voltei para os Estados Unidos. Aí, nesses últimos seis meses de pós-doc, minha mãe acabou ficando muito doente. E aí eu pensei, nossa, gente, como é que eu vou fazer? Meu sonho é ficar no Brasil, voltar para o Brasil, fazer o quê no Brasil? Voltar para a Franca, fazer o quê lá em Franca? Aí eu falei, não, eu vou terminar o pós-doc, terminei ali a pesquisa. Eu falei assim, não, eu vou voltar e vou cuidar da minha mãe. Aí voltei para a Franca, né, pessoal? E aí, daí uns 30 dias que eu estava lá em Franca, aí surgiu o concurso lá na ETEC, que é a ETEC que eu falei para vocês, chama ETEC Professor Carmelino Corrêa Júnior. E o concurso era para esse curso técnico em curtimento. Esse curso é interessante porque existem apenas dois no Brasil. O mais antigo, que existe há cerca de 60 anos, é oferecido pelo Senai, no Rio Grande do Sul. E esse aqui, que é oferecido pelo Centro Paula Souza, lá na minha ETEC, existe há cerca de 20 anos. E ele é estratégico ali para a cidade, que o aluno aprende a fazer todo o tratamento, a transformação das peles em couros. Aí passei no concurso, era para início imediato, e aí fui eu lá para a escola. Só para falar para vocês o que nós temos lá. Ela é tradicionalmente chamada como Escola Agrícola de Franca, porque o técnico em agropecuária é o curso mais antigo que tem na escola. Ela é localizada em uma fazenda. Nós temos o ensino médio, o médio integrado ao técnico em agropecuária, que é o dia todo, o médio integrado ao técnico em biotecnologia, um curso novo. Aí o técnico em agropecuária, agronegócio, cafeicultura, curtimento, meio ambiente e gestão ambiental. Aí eu comecei lá na escola, pessoal, e tive um baque grande, porque trabalhar em escola técnica nunca tinha passado nem um sonho na minha cabeça, nunca tinha passado. E estava eu lá em uma escola técnica. Aí essa escola estava passando por grandes, sérios problemas, tanto na escola toda. evasão escolar. Ensina e aprendizagem. Nesse curso técnico em curtimento, ensina e aprendizagem, era complicado, porque a faixa etária desse curso varia de 16 a 55, 60 anos de idade. Vem muita gente de indústria. Então é aquele aluno que ainda está cursando o ensino médio e aquele aluno que já terminou o ensino médio há 40, 50 anos atrás. E na escola toda, a falta de interesse, motivação e a baixa autoestima, que eu falei para vocês, muitos alunos envolvidos no tráfico de drogas, na prostituição, que os problemas que nós temos lá na escola. Continuando aqui, pessoal. Outro problema. Professor versus redes sociais. Aqui ficou um negócio em cima. Olha só, como eu falei para vocês, jovens envolvidos no tráfico de drogas e prostituição. E um baque que eu tive, pessoal, que eu adoro pesquisa. Olha só, o laboratório, uma bancada de cimento, um laboratório pelado, não tinha nada para trabalhar. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu enchei a boca e falei, nossa, não estudei em Ráforo para trabalhar num buraco desse. E eu, aquele desespero, você não conseguia dar aula, o povo fazendo bagunça do lado de fora, não deixava os de dentro assistir aula, você não conseguia dar aula. Aquele transtorno, e eu não estava feliz ali. Hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, mas naquele momento lá atrás eu estava desesperada. Aí eu peguei, liguei para o meu orientador do pós-doutorado para contar que eu estava sofrendo ali, eu estava trabalhando numa escola técnica, nunca sonhei com isso, era um buraco. Lá só tinha bandido, prostituta, não conseguia dar aula, não tinha um laboratório para trabalhar, porque eu queria, eu queria uma motivação para ele falar assim, olha, sai daí, aí não é seu lugar. Eu queria ouvir isso dele, para ficar tranquila. Aí eu falei, chorei, chorei as mágoas, aí ele falou assim, pronto, terminou. Aí ele pegou e falou assim, Joana, agora você vai me ouvir, larga de ser preguiçosa e tirar a bunda da cadeira. Não é porque você estudou em Harvard que você tem que trabalhar na melhor universidade, no melhor centro de pesquisa. Larga de ser preguiçosa, faça um projeto de pesquisa, faça, muda, enche esse laboratório de equipamento, muda a realidade dos alunos daí, pega esses meninos que você falou que é bandido, prostituta, traficante, muda a vida desses meninos, mostra para o seu país que é possível transformar a vida deles através da educação. Faça pesquisa. Obrigada. Ele ainda falou assim, olha, faça pesquisa como se estivesse nos Estados Unidos, não abaixe o nível das pesquisas pelo fato de estar em uma escola técnica. Aí ele falou assim, vou te falar mais uma outra coisa para finalizar. Você não vai entender agora, você vai entender lá na frente. É melhor você ser cabeça de sardinha onde você está do que bunda de baleia em grandes lugares. Hoje eu entendo, naquele momento eu não entendi, né, pessoal? Aí eu fiquei morrendo de vergonha, eu já queria mudar a escola da noite para o dia. Aí eu comecei a ler um monte de coisa de educação, melhorar a forma de dar aula, porque aquela maneira que eu estudei lá atrás, a gente sentadinho na carteira, o professor enchia na lousa, isso não funciona mais hoje, né? Então, olha só, um dado aqui, a OCDE, que é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris, na França, das várias análises que eles fazem, uma é de verificar o número de jovens na faixa de 15 a 19 anos que estão matriculados no ensino médio. Então, olha só, de 1999 a 2004, não variou muito, no Brasil, apenas 53% dos jovens estavam matriculados no ensino médio, de 15 a 19 anos. Esse valor já aumentou, aqui esse dado é recente, de 2018, aumentou para 69%, mas ainda é baixo. Olha só, 100% Irlanda, Reino Unido, mas voltando lá, nesse período aqui, 2004, 99, 2004, onde estão os 47% dos jovens que estão evadindo da escola, que era um grande problema que estava acontecendo na minha escola. O que eles estão fazendo? Estão trabalhando, engravidando, presos, os nem-nem, nem estuda, nem trabalha? O que esse povo está fazendo? Como? Aí comecei a estudar um monte, como segurar esses jovens na escola? Como fazer com que esses jovens tenham vontade de assistir a aula? Aí, pessoal, foi necessário um repensar imediato na forma de ministrar as aulas, porque a qualidade de ensino que todos nós, professores, almejamos, ela só é conseguida quando o aluno entende e aproveita os temas imediatos. Ou seja, você não está falando grego para o aluno. Como transformar uma metodologia tradicional como a aula expositiva em algo interessante e prazeroso para o aluno? Como fazer com que o aluno tenha prazer de ir na escola, tenha prazer de assistir a aula? Um problema lá na escola desconstruiu o conceito de que química é uma disciplina chata. Isso aqui foi complicado na escola. Aí foi momento de evitar as aulas tradicionais e tentar construir no aluno o espírito investigativo. Aqui que foi a chave pra gente mudar a cara da nossa escola, tá? Despertar nos alunos o espírito investigativo. Aí eu peguei, pessoal, olha só, aí eu cheguei à conclusão de que, né, eu acho, né, que o estímulo à ciência deve começar bem cedo pra gerar fruto durante muitos e muitos anos. Aqui eu estou trabalhando a partir ali com os jovens do técnico e do médio, mas o interessante seria estimular os jovens ali a partir do ensino fundamental, porque daí nós vamos ter jovens mais críticos no futuro, um número, uma redução, né, de evasão escolar, você muda a cara do país. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu submeti um projetão pra FAPESP, tem esse nome fictício, o Curtendedorismo. Esse projetão era pra desenvolver pesquisa na escola e desenvolver metodologias de ensino e aprendizagem, né, como fazer com que o aluno, né, fazer com que o aluno tenha gosto de ir na escola, assistir a aula, ou seja, Curtendedorismo, uma forma de empreendedorismo aliada a uma nova estratégia de ensino e aprendizagem pra despertar nos alunos o interesse pelos cursos, aumentando a sua autoestima e estimulando a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. E esse projeto, ele foi desenvolvido de duas formas diferentes, uma, uma, de duas, em duas etapas. Ele foi dividido em duas partes. Uma parte, só pra trabalhar com os alunos do curso técnico e encurtimento que uma das grandes reclamações era fazer esse curso não ter emprego porque acho que de uns 18, 20 anos pra cá muitas empresas começaram a sair de Franca e ir pro Nordeste, curtumes, fábricas de calçados por conta de incentivos fiscais. Então, quando uma empresa sai da cidade o desemprego é muito elevado. São empresas que produziam 10 mil pares de sapato por dia, 15 mil pares, aí o desemprego é muito grande e isso desmotivava os alunos. Aí eu desenvolvi, foi feito o desenvolvimento de tecnologia de ensino e aprendizagem baseadas no empreendedorismo, ou seja, eu desenvolvi metodologias onde o aluno fazendo esse curso ele torna-se empreendedor como? Tendo um mini curtume na casa dele trabalhando as peles exóticas comestíveis que são as peles que são fáceis de serem adquiridas. As peles de galinha, peixe em geral, tilápia que é muito comum na minha região, a pele suína que vira por uruca, e o bucho bovino que é o que se faz a dobradinha. Aí como fazer isso sem gerar resíduos e fluentes tóxicos? Todos os produtos químicos são substituídos por restos de frutas e vegetais, com isso não gera fluente tóxico, não gera resíduo tóxico. Aí o mini curtume o que é? Um balde e um cabo de vassoura. Aí, por exemplo, mamão, a borra do café, mandioca, milho, aí só vocês têm um exemplo. Aí agora eu vou chamar a Ellen, que eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. aqui, pessoal, dessas restos de frutas e vegetais, só para vocês... Olha só, aqui são peles suínas que você pode usar para fazer o vestuário. Aqui, tudo com vegetal. Aqui o corante foi extraído do espinafre. Aqui o corante foi extraído da beterraba. Aqui o corante foi extraído do açafrão, é uma raiz. Aqui. Aqui do urucum. que é o coloral, aquele colorífico que vende em supermercado. Aqui foi extraído da amora, mas a jabuticaba dá essa mesma tonalidade. Então, pessoal, isso aqui, eles vendem esses couro para a indústria de confecções ou então eles acabam envolvendo toda a família. A família produz roupa para eles venderem nas lojas. E aqui são as peles de tilápia. A pele de tilápia, ela tem esse padrão, de tamanho. Como com esse padrão de tamanho, a fábrica de calçados não consegue cortar um sapato, uma bolsa, aí as mães deles começaram a emendar uma pelinha na outra, aí montam mantas um por um, um por dois, aí consegue cortar o sapato. Aqui, pessoal, aqui o corante é a beterraba, aqui o corante, sabe de onde é extraído? da casquinha da cebola. Aí, pessoal, obrigada. Só mais um aqui. Esse aqui, pessoal, é o pirarucu, aqui ele é pequeno, que geralmente ele tem um metro e oitenta, dois metros. Sem esse brilho aqui, eles estão vendendo para uma grife italiana que está produzindo vestido de noiva. tá? Aí, tá, vou falar desse aqui. Ó, eu só, o bucho bovino, pessoal, que ele tem um aspecto de uma renda, aquele está pequeno, acho que não vai dar para vocês verem aí, o Shopping Guatemi aqui em São Paulo está vendendo a bolsa do bucho bovino, 20 mil reais cada bolsa, desse tamanho. Aqui, aqui, obrigada, aqui, pessoal, aconteceu até um caso engraçado, aqui essa bolsa é com pelo bovino. Aí eles fizeram isso aqui, só que eles erraram o processo. Então, onde está preto, despelou, não era para acontecer isso, o pelo saiu, né? Aí eu dei a infeliz ideia para eles, falei assim, ó, coloca corante preto, que dá o efeito de vaca malhada. Aí eles fizeram, me obedeceram e fizeram isso. Aí a quantidade de couro que eles tinham produzido, eles fizeram 800 bolsas e para vender essas bolsas não foi fácil. Aí foi um sacrifício, eles conseguiram, então, vender essas 800 bolsas para um shopping lá no Rio de Janeiro. Aí eles fizeram um churrasco, né? Fessura, conseguimos desovar aquele negócio, graças a Deus, a gente nunca mais vai errar. Aí fizeram a maior festa, passaram dois meses e o shopping pediu duas mil bolsas para eles, aí eles não conseguiam repetir o mesmo erro. aí eles colocavam as peles em cima da mesa, pegavam a gilete e iam raspando, copiando aqui os desenhos. Aí, pessoal, com isso, conseguiu, né? Nesse curso, nós conseguimos reduzir a evasão escolar, aumentar a autoestima dos alunos e essa metodologia de ensino, ela foi até premiada aqui no Estado de São Paulo, está publicada nesse livro aqui. Então, ou seja, nesse curso técnico em curtimento, nós conseguimos reduzir a evasão escolar, hoje a gente tem uma fila enorme ali de alunos que querem aprender a ser empreendedor e agora falo na segunda parte do projeto que foi feito já envolvendo alunos dos vários cursos lá da escola, de qualquer curso, inclusive ensino médio. Aí o que foi feito? Desenvolvimento de tecnologias de ensino e aprendizagem baseada nos problemas ambientais da cidade de Franca, que são os resíduos gerados no setor coureiro calçadista. Eu continuei aquele trabalho que eu iniciei no pós-doutorado, só que agora desenvolvendo produtos a partir dos resíduos. Então, como eu falei no início para vocês, Franca, cidade de Franca, conhecida como a capital do calçado, só que o grande problema são os resíduos. Desde a chegada da pele animal lá no Curtume, até essas peles virarem couro e ir para uma fábrica de calçado, bolsa, vestuário, estofamento de automóveis, Franca gera por dia 218 toneladas de resíduo por dia, pessoal. Aí o problema é que esses resíduos eles vão o quê? Para o nosso aterro, que não é um aterro industrial, um aterro sanitário. E quais os problemas que podem acontecer daí? Contaminação de solo, lençol freático, plantações, aí várias coisas podem acontecer. E, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, o que eles falam que as indústrias têm que fazer? Reduzir os resíduos gerados ou reciclar ou destinar para reciclagem, fazendo com que esses resíduos transformem-se novamente em matéria-prima, poupando recursos naturais. Então, baseado nisso, esses rejeitos são as nossas matérias-primas para o desenvolvimento de vários produtos que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Só que, antes de mostrar, de falar isso, vou falar como é a forma que eu selecionei os alunos. Então, nessa parte aqui do trabalho, eu tinha solicitado para a FAPESP sete bolsas de iniciação científica, que na FAPESP elas chamam bolsas TT de treinamento técnico, isso com ensino técnico. E ela tem até um valor bom. Então, lá atrás, ela estava com um valor em torno de R$ 800, aí as sete bolsas, eu já selecionei os alunos que estavam no tráfico de drogas e na prostituição. Não é fácil. Eu que tive que correr atrás deles, eu faço isso até hoje, porque se você colocar um anúncio lá, inscrições para a bolsa de iniciação científica. Então, esses jovens que estão no tráfico de drogas, na prostituição, eles já se sentem excluídos, eles são excluídos. Então, eles nem fazem inscrição porque eles sabem que serão excluídos. Aí, foi até engraçado, a primeira vez, eu pedi, eu marquei, arrumei uma sala, marquei um horário e pedi para os professores mandarem, né, os alunos, desses alunos que estavam na vulnerabilidade social das várias salas, irem para esse lugar que eu tinha marcado. Aí, na primeira vez, marquei a primeira vez, não foi ninguém, a segunda vez, não foi ninguém, aí a terceira vez, eu passei de sala em sala chamando esses alunos. Aí, eles vêm desconfiadinhos, o que você quer comigo? Você quer falar o que comigo? O que aconteceu? Não é polícia, não. Aí, levei eles para uma sala e expliquei o que era uma iniciação científica, um projeto de pesquisa, expliquei para eles, falei, olha, pelo amor de Deus, eu queria que vocês começassem. Comecem. Se vocês não gostarem, desistam daqui uma semana, daqui um mês, mas pelo menos comecem. Gente, tem que implorar, porque você tem que tirar esses jovens do tráfico, da prostituição, de alguma forma, pelo menos comecem. Aí, selecionei os sete, dos sete foram quatro meninas e três meninos. assinaram toda a papelada, abriram conta no banco. E aí, só que eles sumiram, esses meninos. Aí, um dia, eu encontrei com uma aluna lá no corredor, falei assim, vocês sumiram, a gente tem que conversar, começar o projeto. Aí, a menina falou assim, menina de 14 anos, olha que triste. Ai, professora, a gente ainda não recebeu, e enquanto a gente tem que levar dinheiro para casa, o meu pai está esperando o dinheiro. Olha que tristeza, a menina de 14 anos tem que se prostituir a noite toda, porque em casa, os pais estão esperando o dinheiro. O menino, a criança de 14, 15 anos, tem que traficar em casa, o pai está esperando o dinheiro. Aí, eu esperei vir a primeira bolsa, falei assim, vai vir o dia tal, então, dia tal, termina na aula, eu quero todo mundo na minha sala. Aí, eles foram. Aí, eu olhei pensando, como segurar esses alunos na escola, senão eles ficavam ali à tarde, à noite, já ia para o tráfico, prostituição. Aí, eu já ser ok, eu pensei comigo, eles mal falam português e inglês, então, nem pensar, né? Aí, eu só cheiroquei material em inglês, comprei sete dicionários, um caderno para cada um, aí, no dia seguinte, terminou ali as aulas, me procuraram, eu levei todas para a biblioteca, dei um dicionário para cada um, material em inglês, um caderno, aí, eu disse, professora, mas isso aqui, já não sabe ler isso que não, né? Eu falei, tá, vocês vão ao dicionário, vão traduzir, depois a gente vai discutir, porque eu arrumei essa forma para aprendê-los na escola o maior tempo possível, aí, com isso, eles ficavam na escola até dez e meia, onze horas da noite, aí, assim, embora cansado, e no outro dia, tinha que vir sete e meia para a escola, né? Porque as aulas começavam sete e meia, e com isso, pessoal, eu, até hoje, que já saíram da escola, já orientei quarenta alunos, dos quarenta, oito foram para o mercado de trabalho, que fizeram o curso técnico, trinta e dois estão em universidade. Obrigada, pessoal. Nenhuma desistência, para vocês verem que, aqui está um exemplo, de que a educação é o caminho, nenhuma desistência. Só que tem uma coisinha engraçada, uma engraçada que aconteceu, que as meninas, pessoal, que estão nessa vida aí, aí, elas iam lá com aquela roupinha desse tamanho, aí eu estava até meio incomodada, falei, como eu vou abordar essas meninas para falar da roupa, né? Aqui na escola, com essa roupa, como é que vai fazer? E eu não tinha, eu não sabia como falar. Aí, no segundo dia, que eles já tinham começado, aí eu passando perto da sala ali, dos professores, vocês, desculpem a frase, que eu vou repetir aqui, eu ouvi a infeliz frase. Professores, hein? Nossa, agora essas putinhas vão ficar aqui na escola o dia inteiro. Ouvi isso? Que eu ouvi isso, me acendeu uma luz, eu fui no centro da cidade, comprei sete jaleco. Aí, vim e falei assim, olha, vocês são pesquisadores, e pesquisador tem que usar jaleco o dia inteiro, né? Aí, esse cara inchado, colocado em jalecos. Aí, pessoal, deixa eu mostrar a coisa aqui para vocês. E, um detalhe, nós já temos 15 patentes internacionais, menino que eu vou mostrar aqui para vocês, que mal tinha onde morar, por conta dos royalties, menino de 14, 15, 16 anos, já construíram até casas para as suas famílias. Vamos lá. Olha. Fertilizantes organominerais sustentáveis. Trabalhando os resíduos separadamente, nós eliminamos todos os contaminantes, que a gente chama de contaminantes, mas isso aqui volta para o mercado de trabalho. Só para vocês terem um exemplo, esse aqui é o sulfeto de sódio. Quando vocês passam perto de um curtum, aquele mau cheiro, é esse produto aqui... Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. É esse produto aqui que ele é utilizado, o sulfeto de sódio, para fazer depilação das peles. Esse produto, gente, é proibido nos Estados Unidos, é proibido na Europa. Só o Brasil que utiliza ele, que ele tem um baixo custo. Aí vocês já têm ideia. Aí, pessoal, então, nós eliminamos os contaminantes. os produtos que sobram são ricos em nitrogênio. Esse líquido aqui é o famoso colágeno. Aquele impuro, nós também utilizamos como fertilizante. Depois, ele purificado, vou mostrar para vocês as aplicações. Aí, nós temos aqui cinco fertilizantes. O único resíduo que sobra do reaproveitamento é a água. Não sobra nenhum resíduo sólido. Aí, nós testamos esses fertilizantes em várias culturas lá na escola. Eu separei três aqui para mostrar. Aqui, os cinco, em comparação com a ureia, que é o fertilizante tradicional utilizado aqui no nosso país, aqui já foi plantada a semente do café, aqui já está com cinco meses. Aí, nós verificamos que esses fertilizantes do resíduo, eles são de liberação lenta e eles dão uma produtividade bem maior. Por exemplo, quando você planta o café, a primeira colheita do café ocorre com três anos. Com esses fertilizantes, dependendo aqui do teor de nitrogênio, variou. A primeira colheita do café ficou entre dois anos e dois meses a dois anos e meio. A alface, que é tradicionalmente colida com 60 dias, com esses fertilizantes, foi colida em torno de 40 dias. E o milho, que é tradicionalmente colido com 120 dias, caiu para 90 dias. Valores. A ureia, que é o tradicional do mercado fertilizante, ele tem um valor em torno de R$ 1,70. Esses nossos resíduos, organominerais, ficam na faixa de R$ 10 a R$ 0,30. Então, ganhamos vários prêmios. Esse aqui é o prêmio do Conselho Regional de Química, aqui do estado de São Paulo, de 2015. Aqui na Gênesis Olimpíde, esse evento aqui acontece na Universidade do Estado de Nova Iorque. Ganhamos aqui um prêmio. Aqui foi no Centro Paula Souza, aqui em São Paulo. E o importante é esse trabalho aqui, pessoal. Nós transferimos tecnologia para uma indústria de fertilizante, uma multinacional. E aqui meninos, todos esses meninos já estão em universidade e já conseguiram construir casas para as suas famílias. Aqui, esse outro exemplo aqui, esse grupo de meninas, elas fizeram aquele mesmo trabalho, só que em vez de fertilizante, elas usaram aqueles produtos para preparar um cimento, um cimento verde. Por quê? Esse cimento tradicional que é comprado, que a gente compra na Casa de Construção Civil, ele é produzido em uma temperatura em torno de 1.500 graus Celsius, isso eliminando para a atmosfera uma quantidade enorme de CO2, de dióxido de carbono. Aqui nós conseguimos produzir um cimento em uma temperatura em torno de 100 graus Celsius, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em torno de 94%. Aqui, prêmio aqui em São Paulo, e esse trabalho aqui, nós já estamos transferindo tecnologia para o grupo Votorantim. Aqui, pessoal, nova fonte de energia renovável. Olha só, esses retalhinhos aqui da fábrica de calçados, só esses retalhinhos, Franca gera 110 toneladas por dia. E o interessante aqui é o seguinte, o mesmo corante utilizado no couro é o mesmo corante utilizado na indústria têxtil. Então, esses corantes, as cores mais vivas, vermelho, azul, amarelo, verde, no mercado, eles custam na faixa de 300 a 400, 450 reais o quilo. Então, a gente pede para a fábrica de calçados já separar por cores, aí a gente consegue extrair todos os corantes a um valor que fica em torno de 2 reais o quilo. Aqui, o sulfato, ou seja, tudo que foi adicionado aqui, nós extraímos. Aqui, a mistura do óleo de engraxe, que nos curtumos são utilizados óleos para dar maciez no couro. Essa mistura aqui, nós transformamos em biodiesel. Ou seja, se fosse trabalhada essa quantidade de resíduos gerada aqui em Franca, dá para produzir por dia 22 mil litros de biodiesel, a um valor que fica em torno de 20 centavos o litro. Deixa eu contar uma outra história para vocês. Esse trabalho aqui, nós oferecemos ele para vários curtumes em Franca e aqui no Brasil. A única resposta que nós ouvimos foi já estamos acostumados a mandar resíduo para o aterro, continuaremos assim. Aí nós transferimos essa tecnologia para um curtume nos Estados Unidos. Esse curtume, ele tem 10 unidades no mundo e ele só produz coros para o estofamento das grandes montadoras. Aí ele falou que a importância desse trabalho para eles é o seguinte, na Europa, nos Estados Unidos, a pessoa descarta o carro com dois, três anos de uso. Então, o que fazer com aquele couro que está ali no banco, ali no estofamento? Aí esse curtume fez parceria com as grandes montadoras, a pessoa vai descartar o carro, a montadora retira aquele couro e manda para as unidades mais próximas. Aí o curtume faz todo esse trabalho aqui e ele diz que está tendo uma economia mensal na faixa de 40%, porque um dos produtos mais caros utilizados no curtume são os corantes. E o biodiesel, eles usam na frota dos caminhões dele. E até as meninas usaram o slogan, vamos plantar combustível ou comida, porque está se obtendo o biodiesel de uma fonte que não compete com a alimentação humana. Aqui também alguns prêmios e as meninas recebendo royalties. Aqui esse trabalho, redução da toxicidade de efluentes. Nos curtumes, o curtume é a indústria, praticamente, se eu posso falar que a indústria é a maior consumidora de água, são os curtumes, os maiores consumidores de água. Para vocês terem uma ideia, Franca tem 360 mil habitantes e tem oito curtumes. Esses oito curtumes consomem por dia uma quantidade de água equivalente à de uma cidade com uma população de 750 mil habitantes. E nós já estamos vivendo escassez hídrica. Então, nós desenvolvemos uma metodologia para tratamento desses efluentes, são três efluentes gerados no curtume. Nós desenvolvemos produtos a partir de escama de peixe, pessoal. E fazendo o tratamento desses efluentes, nós obtivemos, está como resultado, os meninos até chamaram de água potável, essa água, que a Sabéspa analisou, ela está com os parâmetros, com os mesmos parâmetros da água potável lá da nossa cidade. Aqui também nós já estamos transferindo tecnologia e também fomos convidados para apresentar esse trabalho no oitavo Fórum Mundial da Água, que foi em Brasil o ano passado, em março, e pela primeira vez aqui na América do Sul. Aí, um outro trabalho, pessoal, que nós fizemos, uniformes mais seguros para os corpos de bombeiro. Por que isso? Essa aluna aqui, ela perguntou se nós, não tinha como fazer um uniforme de bombeiro que não pegasse fogo, porque o tio dela é bombeiro, e no Brasil, a roupa do bombeiro é aquele tecido grosso, e o tio dela estava numa ocorrência, caiu uma tocha de fogo nas costas dele, machucou, né? E aí nós começamos a estudar quais os uniformes de bombeiro mais adequados no mundo. Aí nós verificamos que o uniforme mais adequado é o uniforme usado pelo bombeiro americano, nos Estados Unidos. Ele é um uniforme feito com esse tecido à base de aramida, que ele é retardante de fogo. Então, caiu uma tocha ali lá no bombeiro, ele não vai se queimar. E aí nós conversamos, aqui, perguntamos para o corpo de bombeiros aqui em São Paulo, porque o bombeiro brasileiro não utilizava esse uniforme americano. Aí eles disseram que por questões de licitação, esse uniforme americano custa em torno de 1.200 dólares, o que é inviável para o Brasil. Então, eles têm apenas esse uniforme aqui, um tecido, que tem um certificado de aprovação. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos um couro, uma pele, né? E, primeiro, nós extraímos do isopor, é um problema ambiental. Aí nós extraímos do isopor substâncias, e fizemos com essa substância, nós tratamos o couro. Aí foi analisado o couro. Aí, para nossa surpresa, esse couro, ele estava, tornou-se impermeável a líquido e anti-chama. Aí nós fizemos um uniforme, ou seja, com esse uniforme, o bombeiro estiver em uma ocorrência, uma explosão de líquido, o líquido vai impedir que ele, o couro vai impedir que o líquido penetre a pele do bombeiro, e se cair uma tocha de fogo nele, ele não vai se queimar. E olha só o valor, pessoal, 150 reais. Aí, esse trabalho, nós somos convidados para apresentá-lo na NASA, em Houston. Aí nós já apresentamos. Aí, pessoal, calçados antimicrobianos. O que é isso? Esse menino aqui, ele perguntou para... Se era possível a gente fazer um sapato, porque a mãe dele tinha problema de rachadura nos pés, e ela era diabética. Então, tinha dia que ela não conseguia trabalhar, não conseguia, por causa das rachaduras, colocar os pés no chão, e ainda foi mais além. Como é que ele começou a me contar isso? Ele só ia na escola, podia estar o calor que fosse, com uma blusa de manga comprida. Aí, um dia, eu conversando com ele, aí também saiu do tráfico, o menino, aí ele me contou que o pai dele era traficante, e quando a mãe dele não conseguia ir trabalhar, o pai dele espancava a mãe e espancava ele. E ele ia na escola com blusa de manga comprida para não aparecer os machucados. E aí nós conversamos com o dermatologista e perguntamos para o dermatologista quais os melhores remédios de uso tópico para rachadura, frieira, micose, porque às vezes a pessoa passa hoje, amanhã sai correndo, esquece de passar, passa depois, depois esquece. Aí o médico falou para a gente de quatro fármacos, nós compramos isso na farmácia, reagimos esses fármacos com essa enzima, essa enzima que ela tem um aspecto de um copinho com tampa, aí reagindo esses fármacos com ela, eles entram dentro da enzima, aí como se fosse, aí ela fecha a tampa, então eles estão encapsulados ali dentro. Aí a gente coloca isso aqui, quando está fazendo o tratamento ali das peles para transformar só em couro, a gente coloca isso aqui na água, ele entra dentro do couro, então nós temos um couro antimicrobiano, aí a fábrica de calçados fez vários pares, porque o dermatologista testou com várias pessoas, inclusive na mãe aqui do garoto. Então, como resultado é o seguinte, a pessoa usando esse sapato oito horas por dia, aquele antimicrobiano que está ali no couro vai saindo ali lentamente de dentro do couro e vai fazendo o tratamento no pé da pessoa, que o tratamento geralmente fica em um período entre 25 a 45 dias, tá? E aqui está com três dias, olha a diferença. Aí, estendendo esse trabalho, nós, aqui, olha, micose nas costas, aquelas manchas brancas, cabeça, joelho, aí para isso nós produzimos colete, boneca, calça comprida, isso aqui ainda está em teste com o dermatologista. Um outro exemplo, pessoal, colágeno hidrolisado, para tratamento de osteoartrite e osteoporose. Então, aquele colágeno lá no início, que impuro nós utilizamos como fertilizante, aqui ele está purificado e tem um médico que está fazendo o tratamento de pessoas com osteoartrite, osteoporose, porque geralmente se utiliza a vitamina D, só que determinadas pessoas apresentam efeitos colaterais, tá? Mais um exemplinho aqui, cimento ósseo, para remodelação, reconstituição e transplante de ósseos. Nesses trabalhos que a gente desenvolve, então, determinadas análises, nós não temos equipamentos na escola, nós temos parceria com a USP, com a Unicamp, com o IPT aqui em São Paulo, para nos auxiliar em determinadas análises. Aí um médico, até lá da USP de Ribeirão Preto, nos sugeriu esse trabalho, o cimento ósseo, tá? porque ele falou o seguinte, deixa eu falar, que é utilizado, tem cimento ósseo no mercado, que às vezes a pessoa apresenta rejeição, aí o que nós fizemos? Estudamos a composição do osso humano, são vários constituintes, tá pessoal? Aqui estão os dois principais, colágeno na fase orgânica do osso e hidroxapatita na fase inorgânica do osso. O colágeno, nós já extraímos do resíduo do couro. A hidroxapatita, como a gente só trabalha com matéria-prima resíduo, nós começamos a pesquisar qual resíduo teria esse produto, aí nós vimos que algumas escamas de peixe possuem essa hidroxapatita e nós extraímos da escama do peixe. Isso aqui no mercado custa em torno, passando para real, fica em torno de 3 mil reais o quilo. Extraindo da escama de peixe, porque a escama de peixe é um problema para a indústria pesqueira, pessoal, gera um volume muito grande e você tem que mandar isso para aterro. extraindo da escama de peixe, o quilo fica abaixo dos 50 centavos. Aí nós preparamos o cimento ósseo, resultado disso, que o médico está fazendo o teste. Vamos supor, uma pessoa que tem um acidente de moto, perdeu parte do osso da perna, a tendência é ficar com uma perna menor que a outra. Com esse cimento, o médico consegue reconstituir a parte do osso perdida, na hora da cirurgia, isso aqui virou uma massa, que ele tem que ser rápido, porque ela volta a secar em 10 minutos, aí ele reconstitui a parte do osso perdida, fecha a cirurgia, que tem até uma radiografia, aí esse cimento ósseo faz com que o osso natural da pessoa volte a crescer e conforme ele vai crescendo, vai absorvendo o cimento. Pessoal, cimento ósseo no mercado, em torno de mil reais o quilo, o nosso aqui, 29 centavos o quilo, que a gente vai batalhar para que isso aqui seja disponível no SUS, tá, pessoal? Aí, olha só, também vários prêmios, esse trabalho, aqui do Conselho Regional de Química de 2017, aqui a Olimpíada de Gênesis na Universidade do Estado de Nova York, esse aqui, nós ficamos em, esse aqui foi em 2017, nós ficamos em quarto lugar, que aqui aconteceu até o seguinte, nesse ano de 2017, participaram 75 países e 39 estados americanos, mais de mil trabalhos, aí nós ficamos em quarto lugar aqui nesse trabalho, e vários outros prêmios, pessoal, e aí um último exemplo, a pele humana artificial que nós desenvolvemos, tá, o que motivou a desenvolver esse trabalho? Eu falei para vocês no início que eu dou aula naquele curso técnico em curtimento, e nesse curso tem algumas aulas práticas que são realizadas dentro de curtumes lá na cidade de Franca, aí um dia, uns quatro anos atrás, eu estava com os alunos lá no curtume, lá na aula, aí de repente a gente escutou uma gritaria lá no curtume, aí a gente foi ver, era um funcionário que estava carregando um galão com 20 litros de ácido sulfúrico, um galão sem tampa, ele foi subir uma escada, escorregou, caiu o ácido, veio sobre ele, gente, até hoje eu estou com um grito na minha cabeça, na hora ele ficou cego, teve queimadura, acho que em torno de 95% do corpo, aí nós, daquele dia lá, eu saí já pensando como fazer uma pele, aí nós estudamos, tem metodologias desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa, só que eram inviáveis, né, para a nossa realidade ali na escola, aí começamos a estudar qual pele animal mais se aproxima da pele humana, aí nós verificamos, encontramos na literatura, pessoal, que a pele suína, ela é 78%, ela tem 78% de compatibilidade com a pele humana, então nós estudamos metodologias de como atingir 100% de compatibilidade, aí conversamos com vários médicos, né, inclusive aqui em São Paulo, aí disseram o seguinte, que nós teríamos, se nós conseguíssemos eliminar as células do sistema imunológico do suíno, ela se tornaria 100% compatível, né, além de eliminar pelo, gordura, aí fizemos, né, várias reações, né, aqui que é essa etapa que a gente chamou de purificação, então nessa primeira etapa nós eliminamos pelo, gordura e as células do sistema imunológico, aí na segunda etapa, porque o poro da pele suína é bem maior que o poro da pele humana, aí nós tratamos, né, depois de várias tentativas, tratamos essa pele, né, a suína tratada, né, purificada aqui com o colágeno que nós extraímos do resíduo para fechamento dos poros, ah, então, aqui está a pele humana que ela é 99,999999, 100% de compatibilidade com a pele humana, então, pessoal, ela é o seguinte, ela fica para sempre no paciente, essa pele aqui, porque ela vai servir de estrutura de apoio para que a pele do paciente cresça sobre ela, tá, e por questões de estética, nós já estamos produzindo essa pele próxima às colorações das peles negra, vermelha e amarela, tá, só que esses trabalhos aqui nós transferimos tecnologia para a indústria nos Estados Unidos, tá, pessoal, é, inferiante que não foi possível aqui no Brasil, ah, e outro detalhe também, pessoal, olha só, a doação de peles no Brasil, 50, olha só o número de habitantes, a população brasileira, apenas 50 doações anuais, eu não mostrei aquela hora do cimento ósseo, o cimento ósseo ainda é menos, no máximo 30 doações anuais, por quê? Quando você se declara doador de órgãos, que você faz a carteirinha, isso não está incluído pele e nem osso, então, ah, aí quando vai fazer a doação lá, você é doador, aí o médico consulta a família, essa família aceita doar a pele e aceita doar os ossos, e na maioria das vezes, isso o médico nos disse, que por questões religiosas, a família não aceita doar a pele e nem os ossos, tá? E no Brasil tem cinco bancos de pele, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre, que eles sobrevivem com restos de pele de cirurgias plásticas. Aí, pessoal, valores, uma pele suína, que tem em torno de 1,80m, 1,5m, ela é grande, o importante é que depende até do tamanho da lesão da pessoa, né? Uma pele suína transformada em pele humana artificial, olha só, R$ 85,00. Aí, pessoal, com esse trabalho, eu ganhei o prêmio Kurt Pulitzer, que é o pesquisador do ano, tá? Esse trabalho, ele foi selecionado pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para fazer parte da exposição Inovâncias. O Museu do Amanhã selecionou trabalhos de 11 pesquisadores aqui no Brasil, foi uma exposição que foi de 2017 a 2018. Aqui também prêmio do Conselho... Desculpa. Ai, estou voltando. Prêmio do Conselho Regional de Química. Aqui também, novamente, na Universidade do Estado de Nova Iorque, prêmio aqui em Los Angeles. E, pessoal, aqui eu separei alguns exemplos para vocês, são vários outros trabalhos que a gente desenvolve na escola. E, de todo reaproveitamento, o único resíduo que sobra é um líquido que a gente vai reaproveitando, nos outros processos de reaproveitamento, vai reutilizando. E o que que isso fica de importante? O reaproveitamento de resíduos, isso é importante para o setor coreiro-calçadista, que tem a minimização dos impactos ambientais. E o mais importante, pessoal, o investimento na educação científica. Por quê? Investir em educação científica desde a infância é a peça-chave para a construção de uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mas humana e sustentável. Né, pessoal? Obrigada. Olha, gente, educação e ciência têm o poder de transformar vidas, mostrei exemplos para vocês, produzem cérebros que serão as cabeças pensantes do nosso futuro. E nós temos até o momento, pessoal, 15 patentes internacionais, 103 prêmios nacionais e internacionais, acho que estava aparecendo agora, 103 prêmios nacionais e internacionais, 15 patentes internacionais. Por que patente internacional? Porque aqui no Brasil a concessão de uma patente demora de nove a dez anos. Como é que a gente vai esperar isso? Aí, se recorrendo a patente internacional, pelo menos no nosso caso demorou ali de um ano e meio a dois anos e meio, aí tem aquele tratado ali de patentes que você pode patentear simultaneamente em até outros 150 países. Aí, geralmente, nós selecionamos 30 outros países que estão com a pesquisa mais avançada. Aí a gente consegue patentear simultaneamente em 30 países, inclusive o Brasil. E aqui, pessoal, aí nós somos os únicos a ganhar por três vezes o prêmio do Conselho Regional de Química. Esse prêmio aqui que eu ganhei o ano passado do Jornal Globo, o prêmio Faz Diferença, esse prêmio tem 16 categorias e a categoria principal, que é o Personalidade do Ano, que eu ganhei. Quem já ganhou foi o ministro do Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Zilda Arnes. Mas qual foi o principal motivo? A educação. E um outro também, que eu fiquei muito lisonjeada, pessoal, o Instituto de Identidades do Brasil, lá do Rio de Janeiro, tem uma premiação com 12 categorias e eu fui indicada na categoria Inspiração juntamente com a atriz Zezé Mota e o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Aí, no dia que eles abriram o envelope lá, também foi o ano passado, aí eu fui a mais votada, também por conta da educação, pessoal. Aí... Mas, olha só, aí naquele dia lá do prêmio do Jornal Globo aconteceu uma coisa interessante, um empresário me procurou e perguntou se tinha mais alunos naquela condição lá na escola. Eu falei, o que mais tem? Aí esse empresário no Rio de Janeiro, ele me deu 15 bolsas de iniciação científica, que o ano passado eu estava só com 5, ele me deu 15 bolsas e financiando o projeto desses 15 alunos. Então, uma saída importante hoje com o corte de verbas que nós descobrimos foi o quê? A parceria com o setor privado, né? E... Aí, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu falei para vocês 103 prêmios, que às vezes é um dinheiro, um certificado, um troféu, mas os maiores prêmios que eu ganhei na minha vida foi a transformação social de jovens. Então, assim, por exemplo, um dia, um pai chegou na minha sala, assim, ele entrou ajoelhado, aí ele veio falar, a fila dele entrou com 14 anos na escola, mas ele disse que a filha dele era garota de programa desde os 12 anos, ela começou a fazer iniciação científica comigo, saiu dessa vida. Uma outra mãe que foi relatar com o filho dela era também traficante ali desde os 9 anos, começou a fazer iniciação científica, saiu dessa vida. Ela fez até uma coisa interessante, ela falou assim, eu até mudei de bairro para eu não encontrar mais aquelas pessoas. E até um caso interessante que aconteceu, foi um rapaz, um menino, quando aqueles primeiros alunos começaram, apareceu um menino desesperado, daí um mês apareceu um menino desesperado na minha sala e falou assim, professora, me ajuda, me arruma um negócio desse aí que esse povo está recebendo aí, você quer que eu já abra minha conta no banco? Eu falei, nossa, mas calma, não é assim. Ele falou assim, ó, eu trabalho aí com os bandidos aí, só que eu dei um, errei umas coisas, deu um fora aí e eu estou devendo para eles e eu já tirei um monte de coisa da minha mãe para pagá-los, está faltando cinco reais e eles disseram que se eu não levar esses cinco reais até a noite eles vão me matar. Aí eu falei, mas como matar por causa de cinco reais? Ah, eles matam assim, ah, e me arruma cinco reais aí, e me arruma um negócio desse aí que eu preciso já receber amanhã, né? Falei, nossa, mas não é assim. Aí falou, 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 eu peguei, deu os cinco reais para ele, falei, não sei se é verdade, ou se é mentira, né? Pegou, foi embora. Aí no dia seguinte, eu demorei um pouquinho que eu fui, né, tinha que passar no banco antes de chegar na escola, aí de repente o diretor me telefonou e falou assim, Joana, o que aconteceu? Tem um menino aqui que não quer entrar para a sala de aula, diz que está trabalhando com você e quer uma vassoura para limpar a escola, né? Aí era um menino, diz que estava trabalhando comigo, aí eu peguei e cheguei lá na escola, gente, eu vi o esforço tão grande dele em querer mudar de vida, aí eu fiz a solicitação de bolsa para ele que demorou três meses, mas até desde que eu fiz a solicitação, eu paguei para ele uma bolsa do meu salário e foi o maior investimento que eu fiz na minha vida porque esse garoto hoje ele faz doutorado na Albus P. Ribeirão Preto. Então, pessoal, a educação transformando vidas, né, é o que eu falo, a educação é a arma mais poderosa para vencermos os obstáculos da vida, somente por meio da educação é possível alcançar uma transformação social efetiva, tá? Os exemplos que eu mostrei para vocês. Aí com isso, e para falar, só um parêntese aqui, desses 15 alunos que eu falei que eu dei bolsa de iniciação científica, três são da Fundação Casa lá de Franca, tá, pessoal? Aí nós fomos convidados a falar desse trabalho na Fátima Bernardes, Conexão Futura, no Conversa com Bial, aqui, né, da Amira Leitão, História do Futuro, do Como Será. Aqui o Ernesto Pagli, ele foi gravar conosco, ele disse que vai gravando uma série para o Fantástico, onde ele vai colher exemplos de educação no mundo. E aí disse que vai a Finlândia, Coreia do Sul, e como exemplo brasileiro, ele foi lá fazer matéria conosco. E aqui, Como Será também, aqui o Globo Repórter, essa seria a série aqui do National Geographic, em torno de 15 minutos, mostra bem lá o trabalho desenvolvido lá na escola. E aí vários jornais, mas aí, aqui a Folha de São Paulo, ano passado, colocou professora, transforma a rede pública em centro de inovação. E aqui, da FINEP, INPI. Mas o que eu queria isso aqui, pessoal, o ano passado, aqui o reconhecimento. Aí eu lembrei, lá atrás, quando o meu orientador falou assim para mim, do pós-doc, falou assim para mim, naquele dia que eu estava chorosa, que eu estava num buraco, ele falou assim para mim, faça a sua escola, conhecida no mundo todo. Então, aqui, a Weip Magazine, que é da ONU, lá em Genebra, publicou o nosso trabalho, que são quase 10 páginas aqui na revista. E essa revista foi distribuída para um evento da ONU em Genebra, que teve em outubro do ano passado, 2018. E aí agora, o pessoal do mundo todo entrando em contato com a gente para dar palestra. Inclusive, a própria ONU me convidou para dar palestra, falando desse trabalho de transformação social. Aqui foi também um outro fato, a Universidade de Ohio, lá nos Estados Unidos, o ano passado, eles me chamaram para fazer a abertura de um evento para falar como é possível no Brasil desenvolver pesquisa de ponta dentro de uma escola técnica, sem estar dentro de uma universidade. aqui, pessoal, o Museu do Amanhã, agora, eles têm a boneca Joana Dark, aí tem uma atriz que me representa, aí ela interage com as pessoas nos diversos eventos, falando da educação. Aqui é uma exposição que teve também no Rio de Janeiro, agora, de dezembro, janeiro de 2019. Essa homenagem que eu recebi no Museu do Louvre, na França, aqui em outubro do ano passado, 2018. E essa aqui foi a do Maurício de Souza aqui na feira, né, pessoal? A versão, né, feita pelo Maurício de Souza aqui na Campos Parque 2019. E o que eu queria falar, não sei se tem algum professor aqui, deixar uma mensagem de que hoje, né, é chamado o bullying, né, na escola, né, e isso tem, principalmente, com as pessoas deficientes, né, ou seja, a criança é cruel, o jovem, a criança é cruel. Então, usar isso como ferramenta, né, usar o preconceito como uma ferramenta poderosa para a formação de cérebros pensantes. Motivar os alunos, quanto mais eles apanhar, mais ter vontade de vencer na vida, que foi o que aconteceu comigo. E sempre dizendo não ao vitimismo, né, usar o preconceito, as humilhações, os xingamentos como ferramenta para vencer na vida e não para ficar escondidinho lá num cantinho com depressão, né, pessoal? Aí, outra coisa, eu faço questão, agora, mostrar aqui meus alunos, laboratório, eu faço questão de mostrar esse laboratório, olha só, às vezes você fala assim, olha, fez todo esse trabalho num laboratório de primeiro mundo, não, a nossa bancada de cimento, né, como eu mostrei lá no início, está aqui, ou seja, desenvolver, fazer inovação, desenvolver pesquisa de ponta, não precisa ser exclusividade das universidades, dos centros de pesquisa, podemos fazer pesquisa dentro de uma escola de educação básica, dentro de uma escola técnica, podemos sim fazer pesquisa, basta querer, né, o professor tem que querer, só que querer, cada um tem um querer diferente dentro dele, né, porque às vezes a pessoa fica lamentando, eu não faço isso porque eu não tenho aquilo, eu não faço aquilo porque eu não tenho isso, né, e o mais principal dessa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que o ano passado eu dei uma palestra numa universidade aqui em São Paulo, uma grande universidade aqui, aí depois, na hora das perguntas, um professor enrolou, 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 né, na fala dele, eu sei que no final ele pegou e falou assim, ai, mas eu vi vocês na televisão e ai, vocês não tem vergonha de aparecer com uma bancada de cimento, né, chato, né, aí eu tive que responder a altura, eu falei assim, olha, vergonha seria se eu estivesse aqui num laboratório de primeira e não produzisse nada, né, aí, aí, ou seja, né, olha só, nós estamos num laboratório de quinta categoria, mas os projetos desenvolvidos são de primeira classe, né, pessoal, obrigada, obrigada, pessoal, obrigada, 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 Obrigado.